Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Vinícius. E como de costumes, vamos falar quanto custou essa viagem para a Finlândia, mais especificamente na Lapônia, Paulo Norte, casinha do Papai Noel. Será que a gente viu a Aurora Boreal? Será? Sim! A gente viu a Aurora em A Boreal e vamos contar tudo que a gente fez lá, como aconteceu e... Quanto custou. O mais importante, né? Finlândia, né? Aquele país que é caro, senhor amado. Mas antes, não deixa de se inscrever, compartilhar, curtir, nos seguir lá no Instagram para nos ajudar a chegar aos 3 mil seguidores. Vamos lá, gente. Não chegamos ainda? Ah, não, porque vocês ficam assistindo nossos vídeos e não se inscreve. O botãozinho está vermelho, quer dizer que você não é inscrito, então você não é apto a saber quanto custou a Finlândia. Apertou, ficou cinza? É apto. Aí sim. E é de graça. E o dedo nem cai. Olha só. Então vamos, Finlândia, vamos contar quanto custou ir para a Lapônia. Vamos na nossa colinha aqui. Vamos começar dizendo quando a gente foi. Fomos no meio para o final de fevereiro de 2023. Se eu ia falar 2023. Não, eu acho que antes de tudo, como a gente falou na viagem, tudo que a gente fez aqui é tipo assim, não façam, tá? Saibam do custo, mas tenham um planejamento melhor do que o que a gente teve. Não estava sabendo disso, diretor. Por que isso? Porque a gente fez a viagem, a gente programou a viagem. Sim, fizemos o reserva de hotel, de passagem e tudo mais. E aí um ou dois meses depois a gente decidiu mudar tudo e virou uma correria. Ah, sim. Foi muito legal, mas foi corrido, foi meio bagunçado, você vai entender o porquê agora. Porque a gente ficou cada dia em uma cidade, é verdade, a gente não descansou. Descansou, mas vamos começar aqui para ver a aurora boreal. O nosso intuito da viagem era sim ver a aurora boreal. Então, para você que gostaria de um dia ver a aurora boreal e fazer uma viagem dessa, saiba que os melhores meses são entre dezembro e março, tá? Depois dos outros meses. É possível ver a aurora boreal, Beatriz? Sim, lógico que é possível, mas é muito baixo. É muito mais difícil, mas mais barato também. Março já tem menos probabilidade, sabe? Exato, mas vamos lá. Primeiro, fomos de avião. Dublin, não sabíamos, descobrimos enquanto estava procurando aviões, que tem Dublin direto para Lapônia, assim, avião direto. Direto para Rovandia. Ryanair, três horas de viagem, olha, perfeito. Passagem foi 304 para o casal, vai, 152 aí por pessoa. E de volta, para a gente, foi uma passagem muito boa. Até porque a gente teve que comprar Priority, para quem não sabe, na Ryanair, para você levar sua mala de mão. Ah, é verdade. Ou uma mochila, assim. Sem ter que despachar. A mochila não, a mochila é de graça. Não, a mochila é de graça, é. Sem ter que despachar, levar sua malinha junto contigo, você tem que pagar Priority. A gente prefere pagar do que ter a chance de perder a mala, de dar problema, porque, meu, a gente chega lá, a gente tem cinco dias. Imagina, você passar dois sem mala, já complicou tudo, já ferrou tudo. Ainda mais que a gente não ia ficar no mesmo local todos os dias. Ah, é. Nossa, não tem nem chance. A gente paga. E foi certinho, bem bonitinho. O horário era bom, chegamos lá de manhã, umas 11 da manhã. Então, deu para aproveitar o dia lá também. Tudo bonitinho. Enfim, chegando no aeroporto, como que a gente faz para ir para o centro da cidade? Tem dois ônibus aí, nesse caso, né? Tem um ônibus, você vai chegar lá, ele já vai estar com uma plaquinha, custa 8 euros. E um pouquinho mais para frente, tem o ônibus, que é o ônibus de linha da cidade. Ele custa 3,80 por pessoa, bem mais barato e de boa, né? É um ônibus branco, tem como você pagar no cartão, super tranquilo. Fica 10 minutos o centro da cidade, então, caso você esteja de muita gente, tá? 15, vai? Não, de ônibus deu 9 minutos. De 9 minutos? Eu contei de onde a gente parou. Então, ali fica 9, 10, dependendo de onde é o seu hotel também. Se você estiver com criança e não quiser pegar, tem bastante táxi na frente. A gente não pegou táxi lá, mas acredito que 10, 15 minutos de viagem não seja... Ah, eu não sei, não sei. Não vamos falar porque a gente não sabe. A gente não pegou, mas saiba que tem a opção do táxi ali também, certo? Bom, então, como o Inicinhos falou, a gente ficou cada dia numa cidade, cada dia no local. Temos coisas bem chique, temos coisas normais. Nem tanto. Pela primeira vez a gente não ficou em hotel, porque é muito caro os hotéis lá. Ah, bom, o Iglu é um hotel, né, querendo ou não. É, é que é diferente. Em Rovanieme, os hotéis em Rovanieme estavam mais caros mesmo. Então, a gente optou por ficar por apartamento. Só que assim, o plano original, como eu tinha te falado, era o seguinte, a gente ia chegar, ia pra porra, ia ficar 3 dias lá e depois 2 dias em Rovanieme. Ia fechar aí. Como a gente decidiu pegar esse Iglu, que era lá perto de Rovanieme, aí não tinha as datas certas, e porra, já não tinha mais, a gente teve que ficar 5 noites em 4 hotéis diferentes. E aí foi uma correria só. E você não descansa, todo dia de manhã você tem que ir, vai, hotel, só empurra que a gente passou 2 noites, que foi um dia que deu assim, pra tipo, ah, vamos acordar um pouco mais tarde, ficar de boa, mas do resto foi complicado. Mas aí, ó, o primeiro apartamento que a gente ficou em Rovanieme foi 152 euros. Então assim, 152 euros já tava caro pra mim, muito caro. Você imagina os hotéis do jeito que tava, né? Mas eu moro num hotel bem, um apartamentinho bem bacana. Bem, tem o tour dele. Ah, vou deixar todos os vídeos da viagem aqui, linkado aqui embaixo. Fizemos o tour dele, ficava bem no centro da cidade, bem boa localização. Assim, super quentinho, de aquecedor. De aquecimento, né? Muito legal, gostei bastante. Então, no outro dia fomos para Purra. Se escreve Pirra, mas se fala Purra... A gente falou Pirra, Purra, Firra, é Purra. Eles falam Purra. Exatamente. Fomos de ônibus, foi o quê? Duas horas de ônibus. O ônibus foi... Aí foi outra marcada que a gente deu, tá? Porque assim, o ônibus pra ir de volta pro casal deu 100 euros. É caro, muito caro esse ônibus. Compensava a gente ter alugado um carro, tá? Porque a gente alugava... A gente tava vendo preços mais pra frente, dava 160 euros pra alugar o carro por dois dias, por exemplo. Então... Só que aí a gente chegou... A gente foi ver isso o quê? Porque uma, duas semanas... Não, que eu falei assim... Não, a gente viu uma semana antes. Uma semana no máximo. É, uma semana antes. A gente viu uma semana antes, foi comprar, e aí o aluguel do carro já era 200, e lá vai teando. Aí não compensava, porque tava muito perto. Então a gente acabou pagando esses 100 euros aí de ônibus. Pro casal, tá? Exatamente. Indo e volta. Lá ficamos no primeiro iglu. Assim, não era o iglu totalmente... Era mais um apartamento. Era um apartamento que tinha a parte do teto de vidro, coisa mais linda. Eu amei. Tinha a cozinha completa, tudo bonitinho. Então a gente acabou até cozinhando lá. Verdade, verdade. As jantas nossas foram todas lá. E quanto custou pra ficar duas noites nesse daí? É o iglu mais... Barato. Esse é o... Realmente, se eu procurei na Lapônia, esse é o iglu mais barato que tinha, tá? Por que ele é mais barato? Ele é pior? Não. Ele tá numa cidade onde era muito menor, né? Era uma vilazinha. E ele tá dentro da cidade, onde tem luz, onde atrapalha. Tem como você ver a aurora ali também, mas tem certos amenos ali, né? Assim, pra ver a aurora tem que tá totalmente escuro. Escuro, né? E qualquer luzinha da cidade parece que não, mas a gente viu, prestou atenção e atrapalha muito. Você consegue ver que tá cinza assim pra cima, né? Laranjado por causa da luz. Mas assim, eu voltaria e ficaria nesse... Foi delícia. Foi muito bom. A cama, ela mexia, sabe? Nossa, maravilhosa. E quanto custou duas noites? 574 euros por duas noites. Pra duas pessoas. E pra três noites era 690, que era o nosso planejamento original, né? Por isso que a gente bucou ele. Mas enfim, a gente ficou duas noites e foi tudo bacana, foi muito bom. Exatamente. Lá em Burra a gente... Vamos falar um pouco de comida, assim, no geral. Por que a gente não fala de todos os hotéis e depois não fala de comida? Depois volta pra comida. Melhor. Então vai lá. Então vai lá. Depois... Não, e vamos falar em Burra, né? A gente fez o Ice Cart lá. Além do hotel, a gente fez o... Dirigiu o kart no gelo. Que foi, assim, a coisa mais... Eu tô difícil superar ainda. Foi pra mim uma das coisas mais divertidas que eu já fiz. A gente pagou 60 euros por pessoa. E lá também a gente... Ah, detalhe. A gente sempre falou Snowmobile. E aí a gente descobriu agora que não, que é Snowmobile. A gente viu o cara falando... Faz anos que a gente fala Snowmobile. Faz anos. E aí o cara falando, eu e o Vinícius... Esse cara só nem falou. Gente, olha o jeito que ele tá falando Snowmobile. Tomou, né? Porque você fala... A palavra mobile, né? Eles falam assim, mobile. Mas o Snowmobile é diferente. Não sei porquê, mas enfim. A gente foi colocar no tradutor. Aí a gente olhou e falou... Nossa. A gente fala Snowmobile. Enfim. Pagamos 95 euros por pessoa. Lembrando que esse era o pacote mais básico. Eles param na floresta. Faz... Churrasco. E os caramba. É bem bacana. Muito, muito legal. Mas eu acredito que os outros deles lá... Você vai muito mais na floresta e tudo mais. Deve ser mais bacana. Mas era o que tinha só. Só tinha esse que era o família. Era o que tinha disponível naquela data ali que a gente tava procurando. Exatamente. Enfim. Voltamos de empurra pra... Rovanieme, que é a capital. Isso. E aí a gente pegou esse outro iglu que a gente pegou. Era junto com o Hotel de Gelo, que é super famoso lá. Eu já tinha visto ele há muitos anos atrás, que eu nem sabia, eu nunca nem sonhava que eu iria um dia viajar fora do Brasil. Conhecer. Nada. Eu vi uma reportagem dele. E aí a gente pegou um pacote, porque ele é meio caro, né? Então o pacote tinha o transfer, uma noite no iglu de vidro, que aí sim, ele era realmente todinho de vidro. Um jantar com entrada, prato principal e sobremesa dentro desse hotel de gelo, que era um restaurante totalmente de gelo. Isso. Tanto é que a gente teve que ir com roupa de neve. É verdade, tava frio pra caramba. Eu esqueci minha toquinha e me feiei. Nossa, Vinícius, tadinho. E café da manhã e a volta do transfer pra Rovanieme, certo? Aí tava incluso a sauna e a jacuzzi também. É verdade, sauna de gelo e jacuzzi ao ar livre pra você ficar vendo a neve. Aí era quentinho lá dentro e lá fora friozinho. Muito legal. Quanto que a gente ia falar do que era a jacuzzi? 80 euros por pessoa. Então assim, 160 desses 840 que a gente pagou nesse pacote, era só da coisa. Então era 600 e pouco ali, só o pacote pra nós dois, né? Isso. Era isso? Dormir e o restaurante. Isso. Só o iglu de gelo, tá? Nessa mesma época que a gente foi, era 500 euros só pra dormir no iglu. Então o pacote valia a pena, por ter o jantar, por ter o transfer e tudo mais. Foi bem bacana. Que foi 840, né? Foi 840 tudo, com a sauna e tudo mais. Certo. Se você for nesse iglu, tá? Só pra gente adicionar aí mais alguns valores. Em outras épocas, eu acho que em março já tava 399 só o iglu. E acho que em abril já é 299, porque abril ele é mais... Pelo fato da aurora não... Não tem mais chanta. Não, tem chanta. Não, tem chanta, as fris são baixas. Mas o que acontece? Como aqui, na Europa em geral, quanto vai chegando mais perto do... É... Como é que fala? Spring? Primavera. Verão vai... O anoitecer vai ficando cada vez mais tarde. Então lá também vai ficar mais tarde pra anoitecer. E precisa, tá muito frio. Tem todo um mar... Tem todos os esquemas pra você ver a aurorinha. Isso. Ah, e outra coisa. Neste iglu de Totalmente Vida, eles têm um alarme da aurora boreal. Verdade. Então caso você esteja no seu sono de beleza, e no meio da noite ela apareça, esse alarme toca se você deixar ativado. Isso. E aí você acorda, olha pro céu e diz... Oi, aurorinha! Pronto, né? E aí como a gente falou, esse era o iglu mesmo. Não tinha nada pra cozinhar. Não era igual o outro, que era um apartamento, né? O banheiro é aberto em cima, ele é bem pequenininho. Você escuta tudo. O chuveiro é boiler, tem pouca água. Tem tudo esse. Se você tiver todo escuro e o iglu do lado acender a luz, você vai ver tudo que o outro tá fazendo. A gente conseguia. Então você toma cuidado. Então isso daí já era a nossa penúltima noite no iglu e nada da aurora apareceu. E a gente não conseguiu ver. Ah, isso é verdade, né? A gente não conseguia. A gente esqueceu de falar sobre isso. A primeira noite em Rouvaniem, a gente foi, não conseguiu ver. Ela apareceu uma hora depois que a gente desistiu, porque tava muito frio. Tá muito frio. E empurra a primeira noite, também não apareceu. A gente ficou acordado, as chances estavam diminuindo. E de repente, três horas da manhã, a gente veio pro aplicativo, apareceu uma bem forte. Aí, na segunda noite, empurra, tava tudo fechado. Não tinha chance, não tinha como ver. Não apareceu. E tava aparecendo, acho que em Rouvaniem, alguma coisa assim. Foi sempre assim. A aurora foi fugindo da gente. Aí, essa noite, o céu tava limpo, tava lindo. Cheio de estrela, coisa mais linda. No iglu, a gente passou horas ali olhando só o céu, porque é longe da cidade. Ele é mais caro, não por ser mais chique ou isso e aquilo. Ele é longe da cidade, não tem iluminação pra trabalhar. Então, você vê, assim, o céu estrelado. Eu nunca tinha visto um céu daquele. É verdade. A gente nunca viu um céu daquele. Mas, infelizmente, nesse dia... É igual a campar na floresta, assim, que você tem um céu todo aberto. É essa mesma sensação que você vai ter de estar ali, né? Mas, infelizmente, nesse dia, não tava tendo atividade solar. É. Porque precisa da atividade solar pra explosão acontecer. E aí, não teve. Então, a gente já tava realmente frustrado e muito triste, porque tava chegando... Mas foi uma noite bacana, né? Não, foi uma noite linda, nossa. O jantar foi muito legal, né? O jantar foi muito bacana ali. Comida boa. O hotel, realmente, ele é todo de gelo. Tem esculturas, tem quartos diferentes. Você pode visitar todos os quartos. A não ser que tenha alguém ficando aí, eles fecham a cortininha e colocam ali reservado, né? Tem tudo no vídeo. Vai lá ver, confere, que vocês vão adorar. É, só tô dando uma palinha aqui de como que é. Certo. Voltamos pra Rovanieme. E, sim, era a nossa última noite. Ficamos num outro apartamento que o Vinícius... Bucou. E tinha que pegar a chave no fim do mundo. Era o mais barato. Era assim, não era no fim do mundo. É que você tava cansada, carregando mala, já tava de saco cheio. E era num restaurante chinês, porque os donos eram chineses. Aí a gente tinha que ir lá. Tinha que subir. Era uns 300, 400 metros. Se você parar pra pensar, não é tão longe. Mas, ah, era subir. Daí depois descia com a mala. A neve. Cansada. A roupa. Nossa, pergando. Mas era muito bonito. E se você ver o nosso último vídeo de Rovanieme, eles tinham uma sacadinha aqui. Nossa, que pôr do sol lindo. Era bacana, realmente. E quanto foi? 100 euros, né? Você falou. 100 euros a noite esse daí. Esse daí tava mais barato. Eu tinha, na verdade, reservado esse por duas noites. Se eles tiveram problema na primeira noite, tiveram que cancelar. A gente pegou o outro. Enfim. Na verdade, esse é mais um estúdio do que um apartamento. Porque o quarto era junto com a sala. Era mais um estúdio ali com a cozinha e tudo mais. Mas bem assim, mais ou menos o mesmo padrão do outro. Mas achei meio sujinho. É. A cama tava meio suja. A cama tava meio meh. Mas a gente tava tão cansado que a gente não queria nem saber. Exato. Porque nessa noite... Porque nessa noite... Nessa noite... Na última noite, aconteceu um milagre. A gente conseguiu ver a aurora. Mas teve toda uma novela antes. Por quê? A gente fez o snowmobile. Snowmobile. A noite. É assim, gente. Você tem como fazer alguns tours lá pra você caçar a aurora. Alguns são a pé. Alguns são de carro. Alguns são de snowmobile. É lógico que a gente... A menos 20 graus, a gente ia escolher o snowmobile, né? Não ia de carro quente. Jamais. É, gente. É assim... É muito difícil, assim, durante a noite. Se agasalha. Leva o... Eu ia procurar mais um aqui. Agora a gente levou uns pacotinhos que você compra aqui. Esquenta a mão, sabe? Porque realmente salvou a mão da Bia. Mesmo de luva e tal. As mãos estavam ficando congeladas. A minha mão, ela começou a inchar muito, muito. A doer. Absurdamente. Minha mão começou a ficar assim. Eu não fechava mais a mão. E se não fosse... E mesmo com uva boa, né? E tal. De neve. Se não fosse o Vinicius colocar esses pés na minha mão assim, eu acho que eu poderia ter tido um grande problema. É. Tem perigo de perder os dedos, né? E tal. Se tudo bem que a gente chegou lá no destino, eles acendem a fogueirinha e tal. Mas não ia ser suficiente. É. Você ia ter que ficar com a mão na fogueira pra conseguir recuperar. Então, tomem cuidado, tá? E esses no mobil, tava incluso o transfer do nosso hotel até o local. E depois eles iam devolver a gente como mercadoria. E a gente pagou 149 euros por pessoa e isso era mais caro. Se você fizer de carro, a gente viu ali, tinha uma média de 85 euros, por exemplo. E o que aconteceu? Tava lindo. Enquanto a gente tava, assim, passando pelo transfer, já tava tendo pessoal fazendo check-in no aplicativo que viu a aurora, ó, até bobeu. É. A hora que a gente chegou lá no local onde saía, uns minutos depois, teve gente falando que conseguiu ver a aurora no local de onde a gente saiu. Foi assim, a aurora foi fugindo. E conforme a gente foi entrando na floresta, tudo que tava, assim, de coisa boa, acabou. Porque o céu fechou. Fechou. Nublou. Nublou em tudo, 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 tudo. Aí ferrou, né? Aí a gente falou, ah, pronto, não vai ver mais. Aí o cara nos ofereceu de voltarmos e que ele ia pegar o carro e ia levar a gente num lugar que ele sabia que poderia estar aberto. É, tava vendo pelo aplicativo onde tava tendo mais chance, né? E tava tendo chance. E assim, ele conversou com todo mundo que tava ali, porque era um grupo enorme, tá? Tinha ali, sei lá, umas 20, 30 pessoas, fácil. E assim, aí todo mundo concordou. Concordou e aí, realmente, levou a gente de volta pro ponto de início. Aí cada um que tava com seus guias. Cada um na sua vãzinha. O nosso era o Matos. Matos. Muito obrigado. Ai, eu bati no meu goleiro. E aí ele levou a gente, sei lá, uns 30 minutos dirigindo de Rouba Nieme. E aí a gente finalmente conseguiu ver. Coloca a foto aí, Beatriz, pro pessoal dar uma olhada. Vai, Edição, coloca a foto. Vai lá ver. Não, não, vai ter uma fotinha aqui. Eu coloco depois, qualquer coisa. E foi muito legal. Tanto é que a gente voltou pro hotel quase uma hora da manhã, super... Tomamos uma garrafa de vinho. Tava cicadrena ali, né? Não tem vídeo porque a câmera do celular não consegue pegar. Tá, teria que ser um... Já foi, assim, muito ter que seguir a foto. É verdade, porque ela não tava estourando tanto. A gente esqueceu de falar que quando a gente voltou pra Rouba Nieme, a gente foi na Vila do Papai Noel. Não, esse era o último item da lista. Ah, então desculpa aí, moço. Na verdade, a gente foi no outro dia. Não, a gente foi antes no Isla Mombai. Tanto é que a gente voltou... É verdade, é verdade. Não, mas assim, desculpa. Eu tinha colocado no último item da lista. A gente foi pra Vila do Papai Noel. Sim, existe. Porque o Papai Noel, o bom velhinho, mora no Polo Norte. Essa é a casa do Papai Noel oficial. O oficial é lá que ele mora. Então a gente foi lá. Fica 15 minutos de ônibus do centro da cidade de Rouba Nieme. Até lá custou... O ônibus custou 4 euros pra ir. E era 7 de volta, se você pegasse. A gente não sabia se ia voltar com o mesmo ônibus. Aí a gente acabou não comprando ir de volta. Tem o de linha também, que é mais barato. É 3 e pouco. Mas o de linha não passava. Na hora que era o ônibus de linha, apareceu esse outro que era um vermelho que era da Santa Claus. Eu tenho pra mim. Eu falei, minha teoria é que esse daí passava antes do ônibus de linha só pra pegar a galera e o de linha não... O problema é que às vezes ele ficava parado um tempão que muita gente entrava, passava 5, 10 minutos e não vinha o de linha. Eu não sei o que aconteceu. Na verdade, todo o esquema lá de transporte não é muito claro. Não é igual em muitas cidades. Você coloca lá no Google, ele mostra pelo Google Maps certinho o que faz. Tinha um mapa da empresa. Então, assim, tem toda essa... Essa... Se você precisar... Essa manha. A gente mostrou certinho onde fica todos os locais. Vai lá, assista, que você vai saber. Pra conhecer a fábrica do Papai Noel, onde o Papai Noel tá, é tudo de graça. Você não paga absolutamente nada. Lá tem bastante restaurantes, tem bastante atividade de neve pra fazer. Aí as atividades são pagas. Sim, lógico. Tem o snowmobile lá pra criança. Tem. Tem como você andar de husky, subiriano. Tem o kart lá. Tem o kart também, que acho que era um pouquinho mais caro. Acho que era uns 80, 90 euros. Eu não tenho certeza. Tem andar de rena. Tem. Tem um mini hotel de gelo lá também. Ah, é um mini espaço de gelo também, que tem um restaurante, que tem um playground ali pras crianças e tudo mais. Então, assim, é uma vila que se você for lá pra passar o dia inteiro, tem um dia inteiro de coisa pra você fazer. É caro, é caro. Mas a gente, quando a gente olhou, a gente não achava que era tão grande. A gente reservou só um pedaço do dia. Se soubéssemos, a gente tinha planejado um pouquinho melhor. Planejado mais, é. Mas aí, a gente foi conhecer o Papai Noel. A gente, sim. Eu perguntei para o Papai Noel, você já esteve no Brasil? A pergunta que a Beatriz se faz para o Papai Noel. Enfim, ele falou que sim, já esteve no Brasil. Foi muito engraçado. Eu não sei por que você cortou isso do vídeo. Eu cortei, fiquei com vergonha. Ela ficou com vergonha. Ela perguntou pra ele, você já foi pro Brasil? Ele não saiu do personagem. Ele não sai do personagem. Porque a gente sabe, né? É, a gente tá conversando ali. Mas não, ele é o Papai Noel. E aí, ele puxou um desenho, que acho que alguma criança fez dele, voando na rena. E ele simplesmente mostrou o desenho pra gente. Ele falou, ah, é verdade. Você é o Papai Noel. Você já esteve em todos os lugares do mundo. Foi muito bom. Eu achei demais. Pra visitar o Papai Noel, também é de graça. Eles tiram foto e filmam. Você não é obrigado a comprar. Mas a gente comprou. Não tanto pra gente ter decoração, pra colocar no vídeo, pra mostrar pra vocês como é. Mas, principalmente, pro nosso sobrinho. É, que ele mandou uma mensagem. Ah, a gente pediu, né? A gente falou o nome dele. John Capriere, this is Santa Claus calling from the Arctic Circle. Ele mandou um recado pro João Gabriel. Então, o João Gabriel tem uma mensagem especial do Papai Noel. Exatamente. E quanto custa essa brincadeira de ter? Então, assim, ó. Pra você ter o vídeo e as fotos online, né? Pra você fazer um download, custa 50 euricos. Ou eurão, não sei. E aí, pra você ter só uma foto impressa de tamanho A4. Quanto que era ali mesmo? Não lembro. Era 35 euros. E pra você ter os dois juntos, é 75 euros. Tem 10 euros de desconto. A gente pegou só um online mesmo, que pra gente tava ótimo. Porque a foto a gente envia aqui dentro. E tudo mais. Talvez a Bia até coloque essa parte que ela ficou com vergonha aqui. Só pra vocês verem como é que foi. Que foi muito bom. Ok. E comida. Vamos falar de comida. Ah, vamos voltar e falar de comida. Desculpa. Agora é comida. Gente, comida pra gente foi muito zoado. Porque como a gente ficou nem saída e volta. Todo dia ia e voltava. A gente comeu miojo. A gente comprou macarrão no mercado. A gente fez pizza. A gente fez janta quase todas as noites. Coisa que a gente nunca fez. Então assim, foi bagunçado. A gente não foi muito pra restaurante. A gente foi no McDonald's. Que o McDonald's é o McDonald's mais ao norte do mundo. E o pior e mais esquisito McDonald's que a gente já foi também. Era estranho. O lanche não era bom. É, não era bom. Recebi um lanche depois de 5, 8 minutos. Veio da Bia. Não, zoado. Zoado. Mas enfim, quanto custou? A gente gastou uns 20 euros com dois lanches. A gente trocou por batata doce. De vez em batata frita normal. É. É. Aí, o legal que a gente ficou super surpreso. Pelo menos na Lapônia. A gente não sabe no resto da Finlândia. Tem muito buffet. Buffet é de tudo. Ah, verdade. E é muito barato comer. A gente foi duas vezes no mesmo local comer. Que era um japonês. É verdade. Muito bom. Tinha tudo de comida japonesa. Sushi. Sushi, sashimi, migueri. E os caras. E tinha coisa quente também, né? Tinha macarrão. Tinha frango karaage lá que eu gosto muito. Tinha camarão. Tinha camarão. Tinha muita coisa. Tinha sopas. Tinha... Os refrigerantes eram... Desculpa. Todos liberados. E tinha ainda sobremesa. Tinha sorvete. Tinha sorvete. Então, assim... A gente achou muito barato comer ali. E gostoso. Porque a gente já... Era uma viagem que era pra ser barato e ficou caro. É. Sempre. E aí, a gente pagou, acho que R$14,50 por pessoa no rodízio. E de janta, o final de semana era R$17,50. Não, não era janta. Também era almoço. Mas de semana, no almoço era R$14,50. E no domingo, quando a gente foi, o dia inteiro era R$17,50. Na janta era R$17,50. A gente não jantou lá. Tudo bem. Mas o preço da janta... Ah, sim. É isso que eu tô tentando falar. Ah, não. A gente não jantou, tá? Mas a janta é R$17,50 nesse mesmo lugar. Quer dizer que a gente almoçou lá duas vezes. Uma, a gente pagou R$14,50, que era de semana. E no domingo, o dia inteiro é R$17,50. De final de semana é R$17,50. Que foi o que eu falei no início. Ela não pegou muito bem a ideia. Não peguei, não peguei. A gente também almoçou em um restaurante lá em Pura, onde eram os pratos mais tradicionais dele. E um prato a gente pagou R$18,00. E no outro a gente pagou R$27,00. Então, achei bem caro. Tipo, R$50 a consta, a gente comeu dois pratos. Uma cerveja. E uma coca. E foi isso. Eu achei caro. R$55,00, né? R$55,00. R$55,00, bem caro. E o mercado eu achei meio que parecido com aqui, com W. Até um pouquinho mais caro, se bobear. Então, assim, é um mercado caro também. A gente comprou umas cervejas lá. Cervejas custavam o quê? R$4,00, R$5,00, R$6,00. R$4,00, R$5,00, R$6,00. Mas a gente tá falando de cervejas artesanais e IPAs. Ah, sim. Tinha IPA, tinha várias... Tem uma seleção de cerveja muito bacana. Uma seleção muito legal. Bem gostosa. Tanto é que a gente gastou muito mais com cerveja do que com comida. É verdade. Porque as pizzas que a gente comprou eram R$1,50, e a cerveja eram R$4,00, R$5,00. A gente gastou R$60,00 no mercado, era tipo R$40,00, R$50,00 de cerveja e o resto de comida. R$2,00 de comida, exato. Mas, enfim. Então, a gente não sabe nem o preço de cerveja em restaurante, porque a gente realmente... Só comprou uma. Não foi. É. A gente nem lembra o quanto que a gente pagou. Então, essa de comida, a gente nem fez vídeo de comida, porque ficou muito pobre. Ficou pobre. A gente comeu lanchinho de mercado, foi bem zoado. Mas, assim, saibam que tem como comer barato, porque tem esses rodízios... Porque, assim, tem uma comunidade chinesa lá forte, então eles têm esses rodízios e tudo mais. Tinha comida mexicana no shopping também, lá que a gente foi. Tanto é que dentro da Vila do Papai Noel, a gente ia comendo uma pizzaria, que a gente queria comer carne de rena, que foi 19 euros a pizza. Verdade, era uma pizza de carne de rena, olha só. Com pêssego. É verdade. Mas lá também tinha um restaurante lá perto que era de rodízio na hora do almoço. Então, tem sempre os rodízios. Tem tudo isso daí, né? Exatamente. Eu acho que a gente fechou, acho que até ficou cumprido esse vídeo. Ficou cumprido, desculpa aí, mas a gente passou todas as informações, todos os valores referentes ao ano de 2023. Ah, sim. É pra ter uma base sempre, né, gente? Exato. Nos conte aqui, você assistiu os nossos vídeos da Finlândia, se não assistiu, vai lá assistir, comenta o que você achou dos valores, o que você achou caro, o que você achou barato. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que sonham em conhecer a Finlândia. Verdade. Vê a Aurora Boreal, certo? Daqui a pouco tá vindo mais uma viagem, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai. Estamos só pendentes sobre algumas coisas, mas a viagem tá fechada. Mais ou menos, né? Ainda não tá fechada. Metade, metade volta fechada. Tá só com o pé lá. Mas vamos ver se dá certo e a gente se vê. No próximo vídeo. É isso aí, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.